o sentido que dá xalão caveiras brasil vamos para mais um vídeo com muita contundência como é nosso perfil e claro lembrando que você tem que chegar vivo em casa vamos lá fazer bem devagarzinho vou explicar agora detalhadamente que a gente fez matéria o Lucas vai chutar um eu senti que vai entrar outro chute eu vou importar o passe ele vem um pouquinho mais para cá para o pessoal no caso de vez que é mais um pouco ele chupou um um tomei vou sentir que vai vir um outro chute tudo vendo tudo vendo cinco ele aqui na ponta da cabeça dele aqui atrás do macro ele veja um dois empurrei testículo testículo eu estou falando de sobrevivência então por isso que a gente vai atacar testículo para cessar a nova agressão